Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró. Esse é o Espalha Brasa, está começando o nosso primeiro programa. Aqui você vai ouvir o melhor do forró tradicional. E começamos com Luiz Gonzaga. Essa é a primeira gravação que ele atua como intérprete. Ele que era conhecido apenas como músico. É uma gravação do ano de 1941, Dança Mariquinha, música do próprio Luiz Gonzaga e do Miguel Lima. Dança, dança mariquinha, para o povo apreciar. Nessa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Força, meu bem, a sanfona toca. Tiviripom, Tiviripom, toca no baixo desse acondião. Tiviripom, Tiviripom, que mazurquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fólio, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta dança, o povo admirado ainda pede bem. Dança, dança mariquinha, para o povo apreciar. Nessa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Força, meu bem, a sanfona toca. Tiviripom, Tiviripom, toca no baixo desse acondião. Tiviripom, Tiviripom, que mazurquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fólio, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta dança, o povo admirado ainda pede bem. Dança, dança mariquinha, para o povo apreciar. Nessa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Força, meu bem, a sanfona toca. Tiviripom, Tiviripom, toca no baixo desse acondião. Tiviripom, Tiviripom, que mazurquinha de compasso bom. Hoje, durante todo o programa, nosso homenageado será Abdias. Instrumentista, tocador de oito baixo, paraibano de Itaperuá. Foi casado com o marinês da Rainha do Chachado. Pai de Marcos Farias, sanfoneiro, maestro. Ele foi gerente artístico da CBS, na época Áurea do Forró. E esse LP que toca ao fundo, que é Sai do Sereno, foi gravado em 1965. Portanto, este ano completa 50 anos. Nossa homenagem hoje é para o gigante Abdias. Dando sequência ao Espalha Brasa, trazemos Antônio Barros. Ele que foi regravado por Elba Armalho, por Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Gal Costa, Luiz Gonzaga e Jax do Pandeiro. Ele canta Seguro Machucado, que é a música da sua esposa Cecel, que também vai aparecer muito aqui em nosso Espalha Brasa. E no pé da paredo, encosta a moreninha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. No forrózinho desse, a gente chega, cochila, mas não trove. A poeira que levanta, vai batê-la no telhado, e o suor corre na testa de um dançador cansado. O cabra fica mole, corre pra cozinha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. Muito embora eu reconheça que tô chegando atrasado, mas o derradeiro ganha pro primeiro adiantado. Eu vou tomando pinga até de manhãzinha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. Cefirinho, afasta mais um pouco! Ó, tronco, larga de pedeça! Cavaleiro pega a dama, sai dançando encabulado. Quando apaga o candeeiro, ele fica mais animado. E no pé da parede, encosta a moreninha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. A poeira que levanta, vai batê-la no telhado, e o suor corre na testa de um dançador cansado. O cabra fica mole, e corre pra cozinha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. Muito embora eu reconheça que tô chegando atrasado, mas o derradeiro ganha pro primeiro adiantado. Eu vou tomando pinga até de manhãzinha, enquanto a sanfoninha segura o machucado. Quem chega no Espalha Brás agora é o Elino Julião. Ele faleceu em 2006, aos 69 anos. Além do forró, o Elino também se dedicou ao brega. Fez grande sucesso com as músicas Meu Cofrinho de Amor, e foi morar com o guarda. Mas hoje aqui ele vai cantar forró no Espalha Brása. Tá faltando paletó, música do Nito Canete e do João Nildo Cavalcante. É 120 saia pra 40 paletó, isso é que é forró, isso é que é forró. A gente só vê saia, não se vê o paletó. Isso é que é forró, isso é que é forró. Todo mundo dança, a gente se espalha, tá sobrando saia, tá faltando é paletó. Todo mundo dança, a gente se espalha, tá sobrando saia, tá faltando é paletó. Ô, lê lê, ô, sinhá, bota pra moer até a barra quebrar. Faz gosto a gente vê, aqui nesse forró, é 120 saia pra 40 paletó. Faz gosto a gente vê, aqui nesse forró, é 120 saia pra 40 paletó. É 120 saia pra 40 paletó. Isso é que é forró, isso é que é forró. A gente só vê saia, não se vê o paletó. Isso é que é forró, isso é que é forró. Todo mundo dança, a gente se espalha, tá sobrando saia, tá faltando é paletó. Todo mundo dança, a gente se espalha, tá sobrando saia, tá faltando é paletó. Ô, lê lê, ô, sinhá, bota pra moer até a barra quebrar. Ô, lê lê, ô, sinhá, bota pra moer até a barra quebrar. Faz gosto a gente vê, aqui nesse forró, é 120 saia pra 40 paletó. Faz gosto a gente vê, aqui nesse forró, é 120 saia pra 40 paletó. Forró de primeira é com ele, Edson Duarte. O Edson já levou nosso forró tradicional para a Europa durante três temporadas. O primeiro LP dele foi em 74, ele que tinha o nome de Pirril, mas quando foi contratado pela CBS, falaram, não, Pirril não. Vamos arrumar um nome pra você. E botaram o Edson Duarte, e ele canta Núcleo Pra Todo Lado, música do Chico Xavier e do Abdias. Pra todo lado que eu me viro tem um núcleo, com um chefinho mandado por um chefão. Tem núcleo do Vigão, tem núcleo do Sabido, tem núcleo do Bobão, tem núcleo do Entendido, tem núcleo do Marido, tem núcleo da Mulher, eu sei bem como é que é. É tubarão comendo peixe, padrão me deixe trabalhar no núcleo desse, eu quero. Trabalhar no núcleo desse, me deixe. Trabalhar no núcleo desse, eu quero. Trabalhar no núcleo desse, me deixe. Trabalhar no núcleo desse, tem núcleo do Puxa Saco, tem núcleo do Operário, tem núcleo do Ex-Fusaco, tem núcleo do Otário, tem núcleo do Mercenário, tem núcleo do Gavião, tem núcleo da Confusão. E tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Patrão, me deixe trabalhar no núcleo desse, por favor Eu quero trabalhar no mundo desse Me deixe trabalhar no mundo desse Eu quero trabalhar no mundo desse Me deixe trabalhar no mundo desse Pra todo lado que eu me viro tem um núcleo Com um chefinho mandado por um chefão Tem núcleo do bicão, tem núcleo do sabido Tem núcleo do robão, tem núcleo do entendido Tem núcleo do marido, tem núcleo da mulher Eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Patrão me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Patrão me deixe trabalhar no núcleo desse Eu gostaria tanto Trabalhar no núcleo desse Era tão bom Trabalhar no núcleo desse Quem chega agora no Espalha Brasa é o mestre Dominguinhos Chega pra cantar Lamento Sertanejo, música dele e do Gilberto Gil Essa música ela estava pronta desde os anos 60 Mas não tinha letra Gil botou os versos e gravou em 1975 Você de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do império da catinga do roçado Dúmulo do mato Da catinga do roçado Da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Viver na cidade sem ficar contrariado Por ser de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a mesmo Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do manto Da catinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Viver na cidade sem ficar contrariado Agora vamos falar do Coronel Ludugero O nome de batismo do Ludugero era Luiz Jacinto Foi um personagem que misturava humor e música Ele teve um destino trágico Morreu num desastre aéreo na Baía do Guajará No estado do Pará Com apenas 41 anos Isso no começo da década de 70 Teve inúmeros seguidores Como o Coronel Ludru Coronel Caruá Pajeú E mais recentemente Moção Todos eles beberam da fonte Do Coronel Ludugero Brincar de ané Música do Dilso Doria E do Enio Gomes Música do Dilso Doria Ou veja sim Chama a velha cavelita Pra nós brincar de ané Música do Dilso Doria Entra na roda Maria José Entra na roda Vamos brincar de ané Entra na roda Maria José Entra na roda Vamos brincar de ané Quem não brinca nesse mundo Não pode ter alegria Meu amor Se eu pudesse Eu brincava todo dia Entra na roda Maria José Entra na roda Vamos brincar de ané Entra na roda Vamos brincar de ané Eita brincadeira Boa Brinca homem e mulher Um tem que arrepender E a donde tá o ané Entra na roda Maria José Vamos brincar de ané Uma pica com ané De mão a mão a passar No cifé com sá pra outra E vou a ané E a donde tá Entra na roda Maria José Entra na roda Vamos brincar de ané Eita Eita Entra na roda Maria José 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 Entra na roda Vamos brincar de ané Maria entrou na roda Maria Maria José Entra na roda Vamos brincar de ané O Aragão Da Rainha do Mar Chama o peço aí Pra nós brincar de ané Que a brincadeira tá boa Do Espalha Brasa Chega agora Trio Nordestino Essa música que eu vou tocar Foi lançada em 1970 Vendeu mais de um milhão de cópias Com a clássica formação Que era o Lindu Cobrinha E Coroné Procurando Tu Música do Antônio Barros E do Jota Luna Morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Eu vivo triste E meu amor me beija Mesmo que não seja Beijo de amor Esse teu beijo Sei que me envenena Mas não tem a pena Se ele é matador Eu quero um beijo De lascar o cano Pois eu sou baiano Cabra beijador Eu quero um beijo De lascar o cano Pois eu sou baiano Cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chegar pra perto me dá uma roxo Que eu já tô roxo De tanto roer Acendo o fogo da minha fogueira Que a noite inteira Só faltei morrer Te procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer Te procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer É morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu E falando de trio de forró Após o trio nordestino Trago um agora lá da Paraíba Que fez muito sucesso também Com É Proibido Cuxilar Música do Antônio Barros Os Três do Nordeste O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneira muito melhor As moreninhas da noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar Na entrada está escrito É Proibido Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar A poeira sobe ou suavece A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É Proibido Cochilar É Proibido Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar O forró daqui é melhor do que o teu O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneira muito melhor As moreninhas da noite inteira As moreninhas da noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar Na entrada está escrito É Proibido Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar A poeira sobe ou suavece A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É Pro dinheiro ganhar E ele lê na entrada Que é Proibido Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Cochilar, Cochilar Cochilar, Cochilar É Proibido Cochilar Jonas de Andrade era o cantor sanfoneiro Do trio nortista Já tinha experimentado o sabor do sucesso Em 1975 Quando Geraldo Nunes Gravou a famosa A véia debaixo da cama Mas agora ele canta Faço tudo pra te amar Música lançada em 1983 Do próprio Jonas de Andrade Me abraça e me aperte Me ponha no colo O que eu quero é você Me beija e me morra Me toma, me lamba Eu amo você Me abraça e me aperte Me ponha no colo O que eu quero é você Me beija e me morra Me toma, me lamba Eu amo você Quero lhe dar meu amor Quero sentir seu carinho Vamos viver bem juntinho Como um casal de pombinhos Me abraça e me aperte Me ponha no colo O que eu quero é você Me beija e me morra Me toma, me lamba Eu amo você Me abraça e me aperte Me ponha no colo O que eu quero é você Me beija e me morra Me toma, me lamba Eu amo você Quero deitar em seus braços Quero deitar em seus braços Quero sentir seu calor Unir seu corpo ao meu Viver momentos de amor Me abraça e me aperte Me ponha no colo O que eu quero é você Quero deitar em seus braços Eu amo você Quero deitar em seus braços Quero deitar em seu braços Quero deitar em seus braços Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Me abraça, me aperte, me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Quero deitar em seus braços Quero sentir seu calor Unir seu corpo ao meu Viver momentos de amor Me abraça, me aperte, me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Me abraça, me aperte, me ponha no colo Eu quero é você Me beija, me morda, me coma, me lamba Eu amo você Jaxo do pandeiro Paraibano De Alagoa Grande O sucesso para ele chegou nos anos 50 Com a música Sebastiana Mas agora ele vem para o espalha-brasa Cantando Chuchu Beleza Música do João Silva E do Raimundo Evangelista Música do João Silva Como tem mulher Tem mulher a peça na gamação, não é grilação, mas o papai tá nessa Tá, tá, tá chuchu, beleza, aí tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza Tá chuchu, beleza, tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza Aí daqui, neste forró, a joia só fica na foia Quem pôs a mané, porque tem mulher Essa ainda é chegando, tem mulher sobrando Que eu já tô ficando sem coca, lé, lé Tá, tá chuchu, beleza, aí tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza Tá chuchu, beleza, tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza É que eu não sou vaido, se vai ser vergonhoso Um forró tão gostoso, eu fico a longe dessa Tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza Ai, tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tá chuchu, beleza Tá chuchu, beleza, tá chuchu, beleza Como tem mulher nesta raça, tô chuchu, beleza Nesta forró, a joia só fica na foia Quem pôs a mané, porque tem mulher Essa linda é chegando, tem mulher sobrando, que eu já estou ficando sem com galelé Tá, tá chuchu beleza, ui, tá chuchu beleza, como tem mulher neste arrasta pé, tá chuchu beleza Tá chuchu beleza, tá chuchu beleza, como tem mulher neste arrasta pé, tá chuchu beleza Tá, é aí que eu me lembro daquele tempo, véi E depois que a gente toma umas quatro, vai até o dia mais cê somente nessa base Jair Alves era carioca, mas incorporou bem os ritmos nordestinos Cantava chote, baião, chachado, coco E vem agora no Espalha Brasa cantar Louco Vagabundo, música do Bastinho Calixto e do Gilson Souto Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do Forró Eu só queria que o amor não existisse, de coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo, por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela, somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora, no seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse, de coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo, por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela, somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora, no seu coração agora ocupar o meu lugar E já tem outro e que devo dar o fora, no seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar E já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar E já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar E já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar E já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Jacinto Limeira O cantor trombonista O trombone é notório Dando ritmo e cadência às suas composições Ele vem apresentar pra gente Birguinha de Amor Música dele mesmo Não se meta em nosso amor Não se meta em nossa curtição Eu gosto dela e ela gosta de mim Eu sou todo dela e é dela meu coração A nossa briga é de manhã até meio dia E de meio dia pra tarde não tem briga não A noite sendo a raiva vai se acabando Se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando Se acabando, se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando Se acabando, se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando A nossa briga é briguinha de amor Se ela chora, chora por amor Se ela me beija, beija por amor Se me abraça, eu sinto seu calor A nossa briga é de manhã até meio dia E de meio dia pra tarde não tem briga não A noite sendo a raiva vai se acabando Se acabando, se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando e nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando e nosso amor vai aumentando Brilhinho de amor é assim! Acapa logo! Não se meta em nosso amor Não se meta em nossa curtição Eu gosto dela e ela gosta de mim Eu sou tanto dela e é dela meu coração A nossa briga é de manhã até meio dia E de meio dia pra tarde não tem briga não A noite sendo a raiva vai se acabando Se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando Se acabando, se acabando, se acabando E nosso amor vai aumentando A nossa briga é briguinha de amor Se ela chora, chora por amor Se ela me beija, beija por amor Se me abraça, eu sinto seu calor A nossa briga é de manhã até meio dia E de meio dia pra tarde não tem briga não A noite sendo a raiva vai secapando, secapando, secapando Nossa mão vai aumentando Segura! Chico Amaro grava desde os anos 80 Hoje é mais conhecido como pai da Laís Amaro Sanfoneira mirim que faz muito sucesso na internet Ele canta Tire Essa Aliança, música do Diá de Jatobá Tire Essa Aliança Tire Essa Aliança A rua eu lhe dou, amor e carinho Em casa eu lhe dou o meu coração No quarto lhe dou cama, na cama eu lhe dou Aí você vai ver o que é amor No quarto de Tocano, na cama eu estou Aí você vai ver o que é amor É nós dois agarradinho na pintura do calor Eu subi de tudo, descendo no impulso do vapor É você me machucando, fosse mais um cobertor E o espelho do seu quarto mostrando o que é amor Tira essa aliança desse dedo, nega Aquela que eu te dei no camarão Te prometo que agora vai ser diferente Vamos mostrar pra essa gente o que é amor Tira essa aliança desse dedo, nega Aquela que eu te dei no camarão Te prometo que agora vai ser diferente Vamos mostrar pra essa gente o que é amor Tira essa aliança desse dedo, nega Aquela que eu te dei no camarão Te prometo que agora vai ser diferente Vamos mostrar pra essa gente o que é amor Na rua eu lhe dou, amor e carinho Em casa eu lhe dou o meu coração No quarto lhe dou cama, na cama eu estou Aí você vai ver o que é amor No quarto lhe dou cama, na cama eu estou Aí você vai ver o que é amor É nós dois agarradinho na pintura do calor Eu subi de tudo, descendo no impulso do vapor É você me machucando, fosse mais um cobertor E o espelho do seu quarto mostrando o que é amor Tira essa aliança desse dedo, nega Aquela que eu te dei no camarão Te prometo que agora vai ser diferente Vamos mostrar pra essa gente o que é amor Emílio Santana é conterrâneo do Lampião Lá da cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco Vive propagando forró aqui na Terra da Garoa, em São Paulo Canta pra gente Coco de Engenho, música dele mesmo Canto Coco de Engenho, canto Coco de Canavial Essa terra do coco que eu venho, cantar coco é o meu natural Canto Coco, quem não cuidar Canto Coco de Roda e de Salão Canto Coco vender Catolé Canto Coco de Improvisação Canto Coco improvisado, enquadrão perguntado, martelo e morão Canto Coco improvisado, enquadrão perguntado, martelo e morão Canto Coco, Coco de Engenho, canto Coco de Canavial É da terra do coco que eu venho, cantar coco é o meu natural Canto Coco do sertão e do agreste, canto Coco do litoral Coco é dança de caba da peste, preferência do corpo em geral Canto Coco de Urupeba, canto Coco da Jurema do Quilombau Canto Coco de Urupeba, canto Coco da Jurema do Quilombau Canto Coco de Engenho, canto Coco de Canavial É da terra do coco que eu venho, cantar coco é o meu natural Canto Coco, canto Coco de Engenho, canto Coco de Canavial É da terra do coco que eu venho, cantar coco é o meu natural Canto Coco, quengo, cuité, canto Coco de Roda e de Salão Canto Coco vender Catolé, canto Coco de Improvisação Canto Coco improvisado, enquadrão perguntado, martelo e morão Canto Coco improvisado, enquadrão perguntado, martelo e morão Canto Coco, canto Coco de Engenho, canto Coco de Canavial É da terra do coco que eu venho, canto Coco é o meu natural Canto Coco, canto Coco de Engenho, canto Coco de Canavial É da terra do coco que eu venho, canto Coco é o meu natural Canto Coco do Sertão e do Agreste, canto Coco do Litoral Coco é dança de caba da peste, preferência do povo em geral Canto Coco, canto Coco de Urubemba, canto Coco da Jurema do Quilombau Canto Coco de Urubemba, canto Coco da Jurema do Quilombau Gilberlândio, paraibano de Sousa, radicado em São Paulo Canto Coco, canta Eu Sou Vaqueiro, música dele mesmo Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, corredor Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, corredor Na vaquejada pega o boi, bota no chão A locução anunciou que o boi valeu Valeu o boi, com certeza seu juiz A brujiquique, que o vaqueiro pede bis Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, corredor Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, corredor Alô, vaqueirão do meu Brasil Um abraço do Gilberlândio, valeu Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro corredor Na vaquejada pega o boi, bota no chão A locução anunciou que o boi valeu Valeu o boi, com certeza seu juiz Abre o jiquinho que o vaqueiro pede bis Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro corredor Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro corredor Josildo Sá gravou esse CD com o músico Paulo Moura Conhecido internacionalmente O Paulo nos deixou em 2010 Mas Josildo continua com o projeto Samba Dilatada Canta pra virar o lobisomem Música da Cecéu Todo pé rapado quer dançar com meu amor É por isso que eu não vou pra aquele forró Eu passo pedra vira pó Ele vem furacão, ressuscita o lampião Pega o cobre e dou um nó Se o capa safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Eu fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado num forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançado Você como vou ficar de um respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Eu disse todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso que eu não vou pra aquele forró Mas sou pedra vira pó Ele vem furacão, ressuscita o lampião Pega o cobre e dou um nó Se o capa safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Eu fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado num forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançar Não sei como vou ficar de um respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Eu fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado num forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançar Não sei como vou ficar de um respeito ninguém Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem Ai o pau come, ai o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o lobisomem O vídeo é assim! Julinho Torres, baiano de remanso É um dos representantes do forró tradicional aqui em São Paulo Canta no pé da serra a música dele mesmo Eu quero associar esse desejo, eu quero me queimar nesse calor Já tô mais quente do que o solo do sertão, meu coração por te apaixona No pé da serra construir o nosso ninho, a luz da lua numa casinha de sapê Bebendo água da cacimba do riacho, matando a minha sede com teu prazer Vem de praça que eu tô te esperando, tô me machucando nesta solidão Tu és a deusa, a mulher da minha vida, o ponto de partida do meu coração Tu és a deusa, a mulher da minha vida, o ponto de partida do meu coração O que eu quero é um pouquinho do teu amor Vem pra cá me fazer um cafuné Devagarinho, chega bem daquele jeito E do meu coração faço o que quiser O que eu quero é um pouquinho do teu amor Vem pra cá me fazer um cafuné Devagarinho, chega bem daquele jeito Eu sou do que eu quero é te fazer, mulher O que eu quero é te fazer, mulher da minha vida, o ponto de partida do meu coração Eu quero saciar esse desejo, eu quero me queimar nesse calor Já tô mais quente do que o solo do sertão Meu coração por te apaixonou No pé da serra construir o nosso ninho A luz da lua numa casinha de sapê Bebendo água da cacimba do riacho, matando a minha sede com teu prazer Vem de praça que eu tô te esperando Tô me machucando nesta solidão Tu és a deusa, a mulher da minha vida, o ponto de partida do meu coração Tu és a deusa, a mulher da minha vida, o ponto de partida do meu coração O que eu quero é um pouquinho do teu amor Vem pra cá me fazer um cafuné Devagarinho, chega bem daquele jeito E do meu coração faça o que quiser O que eu quero é um pouquinho do teu amor Vem pra cá me fazer um cafuné Devagarinho, chega bem daquele jeito Eu sou do que eu quero é te fazer, mulher E do meu coração faça o que quiser Tizil do Araripe foi integrante dos trios Nortista, Natal e Araripe Hoje é uma das grandes vozes que temos no forró Segue carreira solo e canta Gamadim Gamadim Música do Kim Dioli e do Evaldo dos Santos Se eu amei demais, não sei, não sei Por você morena, me apaixonei Eu lhe dei amor, eu lhe dei carinho Eu lhe dei toda a ilusão do meu coração E você além de tudo Sabendo que te amo me deixou na solidão Eu lhe dei amor, eu lhe dei carinho Eu lhe dei toda a ilusão do meu coração E você além de tudo Sabendo que te amo me deixou na solidão Gamadim Gamadim Louco de amor Você me deixou morena Você não tem pena Desse meu sofrer Só quem ama é quem sente a dor da ingratidão Tá Gamadim Gamadim por você, o meu coração Quem ama é quem sente a dor da ingratidão Tá Gamadim Gamadim por você, o meu coração Se eu amei demais, não sei, não sei Por você morena, me apaixonei Eu lhe dei amor, eu lhe dei carinho Eu lhe dei carinho Eu lhe dei toda a ilusão do meu coração E você além de tudo Sabendo que te amo me deixou na solidão Eu lhe dei amor, eu lhe dei carinho Eu lhe dei toda a ilusão do meu coração E você além de tudo Sabendo que te amo me deixou na solidão Gamadim Gamadim Louco de amor Você me deixou morena Você não tem pena Desse meu sofrer Só quem ama é quem sente a dor da ingratidão Tá Gamadim Gamadim por você, o meu coração Só quem ama é quem sente a dor da ingratidão Tá Gamadim Gamadim por você, o meu coração É meu amor, quanto mais você demora a mim Mas eu fico apaixonado Trio Sabiá Formado por Tio Joca, Lucas e Zito Chega com Pra Cantar Forró Música do Geraldo Lucas Lembrando que Tio Joca é irmão do Pedro Sertanejo Tio do Oswaldinho e pai do Joquinha do Acordeão Eita Forrozão Esse é o Trio Sabiá Música do Geraldo Se prepare forrozeiro que vamos mandando quente Essa pisgada a gente não pode parar De jogar nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Joga nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Se prepare forrozeiro que vamos mandando quente Essa pisgada a gente não pode parar De jogar nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Joga nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Pra cantar forró para o povo ver Para na sala namorar com mais pra si Pra cantar forró para o povo ver E todo mundo batando pra derreter Pra cantar forró para o povo ver Para dançar para namorar com mais prazer Pra cantar forró para o povo ver E todo mundo batando pra derreter Música do Geraldo Se prepare forrozeiro que vamos mandando quente Essa pisgada a gente não pode parar De jogar nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Se prepare forrózeiro que vamos mandando quente Essa pisgada a gente não pode parar De jogar nessa cona, zido nessa bomba Lucas do Geraldo somos o Trio Sabiá Se prepare forró para o povo ver Para dançar, para namorar com mais prazer E todo mundo batando pra derreter Para dançar, para namorar com mais prazer E todo mundo batando pra derreter Se prepare for rozeiro que vamos voltar no quente Essa pisada a gente não pode parar Tio joga na safona, sinto na zabumba Lucas do Trianbo, somos o Trio Sabia Se prepare forrouzeiro que vamos botar no quente Essa pisada a gente não pode parar Se eu jogo na safona, se tu nasabumba Lucas Nutriano, somos um trio sabia Pra cantar forró, para o povo ver Para dançar, para namorar, com mais prazer Pra cantar forró, para o povo ver Esta foi mais uma hora espalha-brasa do forró Eu, Zé Geraldo, conto com você no próximo programa Você escutou o Espalha Brasa Trazendo o forró para o rádio Eu, Zé Geraldo, conto com você no próximo programa